Olá pessoal, bem-vindos ao quinto programa Buzzers, nosso programa mensal aqui da redação do Monkey Buzz. Eu tô aqui nesse bloco com a Maynara Fanucci e André Felipe de Medeiros. Nessa edição a gente vai comentar um pouco sobre Fora de Época. A gente tem a coluna Fora de Época em que a gente comenta alguns dos nossos álbuns antigos preferidos que a gente vai descobrindo num tom bem pessoal. No segundo bloco a gente vai falar de covers, das nossas músicas preferidas. No terceiro a gente vai comentar os principais álbuns que a gente resenhou nesse mês, como a gente sempre faz, e também tem o bloco de dicas. Discos antigos que vocês vão descobrindo ao longo dos anos, vocês descobrirão recentemente? Sempre tem, né? Com certeza. Sempre tem. Acho que pra mim a história mais marcante dessas discos, que eu descobri depois de muito tempo, foi o álbum da Noontal Milk Hotel, que eu na época não conhecia. E aí eu fui ouvir acho que em, sei lá, 2010, assim, mesmo. E é super bom, né? É um disco de fato que nem todo mundo conhece, e tem aquela lenda sobre ele, que todo mundo que conhece é apaixonado por ele. Não é bem o meu caso. Eu gosto bastante. O Lucas é mais apaixonado que eu pelo disco, por exemplo. Mas é um disco super bom, assim, e tem ali umas duas ou três músicas que no fim eu carregam comigo no celular, assim, em uso direto. E eu fui descobrir, pô, quase mais de dez anos depois que ele foi lançado. É, eu tenho uma experiência um pouco mais recente em relação a isso, que no ano passado Kanye West lançou um álbum, que foi o Isos, e pra mim foi o melhor álbum do ano. E aí que eu acabei redescobrindo a discografia inteira dele, pra mim foi uma experiência muito inesperada, assim. E aí eu acabei descobrindo o álbum de 2010, que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. É bem legal isso. Porque te dá uma má chance, você conhece um disco e você tem a chance de depois mergulhar na carreira do cara, assim. Isso é o que muito acontece. O que eu acho legal disso é que você gostou muito de um álbum, aí ao invés de você ter que ficar esperando pra ele lançar novos pra você ouvir mais coisas, você tem muito pra ouvir pra trás, né? Isso é muito legal. Comigo, coisas que eu tenho, antigas que eu tenho descoberto agora, eu acho que vão bastante por aquela coisa mais singer-songwriter. Então eu tenho descoberto bastante Nick Cave, que lançou o álbum no ano passado, então eu descobri todas as coisas dele antigas. O próprio Nick Drake também, dois Knicks aí. O Van Morrison também, que até a gente teve um artigo no site sobre ele, foi a partir daí que eu comecei a procurar mais coisas sobre ele. E também por causa dos filmes do Wes Anderson, que ele sempre usou tanto o Nick Drake quanto o Van Morrison, então eu comecei a descobrir as coisas, eu achei genial. E um que eu comecei a descobrir agora, mais improvável, foi o Cass McCombs, que eu tenho ouvido bastante recentemente, porque o Ariel Richter, que a gente fez o artigo uma vez, produziu o Vampire Weekend, Heim e outras tantas coisas pop, ele produziu também um disco dele, que é bastante improvável porque não tem muito a ver com o resto das coisas que ele foi colocando. Mas é muito legal você perceber o toque do produtor também, que tem um lado diferente nesse disco. Mas eu tenho descoberto bastante coisa antiga recentemente. Isso é um assunto legal também porque, por exemplo, os álbuns do Nick Drake, eu também eu ouço muito e já faz um bom tempo que é um dos meus preferidos, mas obviamente nenhum de nossos anos nasceu, então todo o trabalho da gente conhecer a obra dele é uma redescoberta também por si só. E isso acontece obviamente com diversas bandas, é uma atividade legal você pegar e falar pô, gostei dessa música, deixa eu ouvir mais desse cara de uma banda que não existe mais, uma banda que é de 40 anos atrás. E você tem toda essa dinâmica de a banda não vai lançar uma coisa nova, não tem essa ansiedade, mas você pode colocar essa energia toda, é como ler um livro talvez, sabe? Tem começo, meio e fim. Você volta ou vê uma filmografia de alguém também, uma trilogia de alguma coisa passada, sabe? Tem começo, meio e fim. E é super interessante isso. É, o que eu acho legal também é que ouvir essas coisas antigas até muda uma maneira como a gente se relaciona com as coisas novas também. né? Porque a gente começa a perceber aquelas influências, aquilo e tal, às vezes até pro bem e às vezes pro mal também. Você fala poxa, aquilo que eu achava tão genial já tinha sido feito antes também, né? E também ao contrário, pra você ver a inovação. Então acho que é sempre muito, eu acho que é uma coisa necessária, né? A gente que trabalha ouvindo alguma coisa muito nova, eu acho que é necessário você contrabalancear e ir ouvindo muita coisa antiga também pra você ir percebendo isso. Você vai aguçando o seu senso crítico também muito mais, né? Ouvindo esse tipo de coisa. Quando a gente tá falando de música nova, a gente acaba, eu pelo menos, eu acabo descobrindo muito essa questão de você voltar no passado e você ver que o cara tinha ou a banda já tinha um histórico bem bacana de discos e eu acho interessante também ver essa diferença de trabalhos, de quanto que ele conseguiu avançar ou como que tá diferente, porque tem muito trabalho que assim, um trabalho de dez anos atrás é completamente diferente de um atual. Verdade. A gente sei aquele de Fire, mas é super, super diferente, eu acho isso interessante também. É engraçado, isso acontece às vezes também quando você pega algum, você se introduz, o disco que te introduz a banda é um disco novo em que eles acabaram inovando um pouco e aí você também volta pra procurar aquela mesma coisa que você viu no novo inciso do cliente, porque é completamente diferente. É, propunho para o mal. Exatamente. O que aconteceu bastante com o The Projectors também, que é uma banda que eu conhecia, eu já conhecia, mas muito pouco, com o Beatty Ork, eu já tinha ouvido um pouquinho, mas com o Swing Glow Madiella de dois anos atrás eu comecei a ouvir muito mais e voltei a discografia também. Você vai percebendo bem o caminho, eles eram muito mais experimentais assim no começo, tem bastante o David Lomestrath, é o cabeça de tudo, ele que compõe, tem as ideias loucas dele lá, mas e aí aos poucos eu acho que ele foi percebendo a necessidade de deixar aquilo um pouco mais top até chegar nesse último disco que foi o mais popular. É legal ser vendo essa trajetória da banda também. Eu tô com uma história bem recente, bem forte pra mim, bem impactante, que é no ano passado em agosto eu tive que fazer aqui no Monkey Buzz um artigo sobre os 15 anos do primeiro álbum da Lauren Hill, que é um álbum que há 15 anos, ou agora há 16 anos, quase, eu comprei e ouvi muito na época, e ao longo dessa década e meia eu ouvi bem menos, assim, né? Porque fica servindo coisas novas, de vez em quando dá uma saudade, você para e eu... Mas quando eu parei pra ouvir, e agora com outra cabeça, não só de ouvinte quando eu era moleque, mas tendo que escrever sobre ele, eu parei e falei, meu, é melhor do que eu pensava, sabe? E eu ouvi tanto e eu sempre gostei tanto, mas é melhor do que eu pensava. E daí, a partir daí, também veio uma outra coisa mais legal ainda, que foi parar pra ouvir o segundo álbum dela, que é o Acústico da MTV, que são só músicas inéditas e ele tem uma pegada bem singer-songwriter também, porque é só ela no violão, mas ele tem discursos dela muito específicos ao longo do disco, assim, antes das músicas e depois das músicas, ela falando sobre as músicas e sobre a vida. Ela filosofando, contando sobre a relação dela com a fama, com a espiritualidade, com o amor, com o marido e tal. E é uma coisa que eu, aqui em 2002, então eu há 12 anos, eu não peguei isso, né? Eu não tinha maturidade pra entender essas coisas e então passou por mim, assim. Tanto que, desculpa, eu nem dei bola na época, nem liguei. E agora eu passei as férias de fim de ano ouvindo só ele, praticamente, assim. Não tem todo só ele e viajando e falando, nossa, é muito melhor do que eu desconfiava também, assim. É muito precioso isso. Eu tenho uma experiência bem recente e fresca na memória, porque saiu essa semana o Fora de Época, o primeiro Fora de Época que eu escrevi e eu resolvi fazer do Coldplay, Parachutes, que é o primeiro álbum de estúdio da banda, que ele saiu em 2000. E, pra mim, assim, é um dos álbuns mais importantes da minha vida. E é bem difícil, assim, porque a crítica, ela caiu em cima, deu nota, sei lá, 4, 5 pro álbum, falando que não era nada demais. Mas é um álbum, pra mim, tão emocional, que marcou tanto a minha vida, que eu acho que é difícil também a gente se distanciar um pouco disso e conseguir ver de um outro jeito. Até não sei qual é a experiência de vocês em relação a isso, quanto a escrever o Fora de Época de um álbum que marcou muito a vida de vocês. Mas eu redescobri, assim, de um jeito muito... e parece que tudo volta, assim. É muito engraçado, quando você gosta muito de um álbum, parece que tudo voltou, assim. Isso há 10 anos atrás que eu ouvia muito. É bem bacana também ver essa diferença do que o Coldplay faz hoje, por exemplo, do que ele foi, entendeu? Do que foi o primeiro EP deles. É uma coisa, assim, que assusta até, dá muita saudade do que eles eram. Algo que eu redescobri recentemente também foi o Moby. Logo quando você fez o Fora de Época sobre o disco dele e ao mesmo tempo que tava saindo o disco novo, foi engraçado porque isso surgiu bem numa época que eu tava ouvindo bastante Flume e DJ Shadow. Outra coisa que eu descobri recentemente também, antigo, que sempre... E ambos são aqueles DJs que usam bastante sample e tem aquela coisa, às vezes até meio brega, como o Roger falou na resenha dele, assim, mas aquela coisa bem misturando eletrônico com o solo, assim, uma coisa bem melódica. E aí eu descobri o Moby, que era o que eu gostava bastante, só que era engraçado porque eu acho que eu nunca tinha pego realmente pra ouvir aquele disco, como disco mesmo. Mas aí eu peguei pra ouvir de novo a Play, né? O disco que você fez o Fora de Época. E aquele disco tava muito presente na minha vida. Eu ouvia aquelas músicas em muitos momentos. Várias delas, inclusive, eram daquelas músicas que eu ouvia sempre, mas não sabia que música que era e aí eu descobri elas no álbum. E foi uma coisa bem engraçada. E outro artista que eu redescobri recentemente também foi o Elliot Smith. E é impressionante como tem artistas que você conhece durante um bom tempo, mas você nunca dá a devida atenção pra eles. Aí acontece alguma coisinha, você ouve em algum contexto e aquilo te dá um clique pra você passar a gostar dele pra vida inteira. No meu caso com o Elliot Smith foi o filme Stuck in Love. É engraçado porque tem um momento que ele fala que a música, ele tá com a menina no carro, ele fala que é a música preferida dele e começa a tocar a música. E aquilo emociona, ele tem toda uma importância pra história. E a partir dali eu fui ouvir a obra do Elliot Smith e gostei demais, tô viciado. É o que eu tô mais ouvindo, assim, acho, recentemente, tirando as coisas novas que a gente ouve pro site. Você citou Neutral Milk Hotel, In The Airplane Over The Sea, que hoje é um dos meus álbuns preferidos, mas ele se tornou um dos meus álbuns preferidos porque eu não entendia porque as pessoas gostavam tanto. Mas aí eu insisti, falei, como que as pessoas gostam tanto desse álbum? Ele é bom, ele é ótimo, mas eu não entendo porque as pessoas gostam tanto. Aí eu peguei ele num final de semana e falei, vou ler tudo que existe sobre isso. Peguei o Google, salvei todos os textos possíveis, passei o final de semana, acho que eu vi, sem brincadeira, acho que eu vi umas 30 vezes o álbum durante o fim de semana todo, lendo de tudo que eu achei sobre o álbum. E é engraçado, realmente aquilo foi entrando, assim, se tornou um dos meus álbuns preferidos, com certeza hoje. E foi engraçado porque é realmente o álbum que você citou também, que você escolheu. Vocês têm algum caso de álbuns que vocês não gostavam, passaram a gostar? Acho que eu tenho um que eu posso devolver a história pra você também, que acho que é o contrário, que é o primeiro do Bon Iver, que quando eu ouvi na época eu achei bonito. Tipo, ah, bonito, legal e tal. E eu nunca liguei, e todo mundo à minha volta chorando, né? Todo mundo, nossa, melhor disco e tal. E eu, ah, gente, é bonito, tem bastante coisa bonita pra gente ouvir também, não só isso. E eu nunca liguei tanto, até eu, acho que em 2011, ou 2012, eu comecei assim, quando já tinha saído o segundo disco, porque eu gostei bem mais que o primeiro, inclusive, então eu ouvi bastante o segundo. e aí eu baixei uma sessão ao vivo dele tocando as músicas do primeiro disco, eu não sei nem de que ano que é aquilo, assim, mas já era, já era, não era atual quando eu ouvi. E ele tocando Ristax, só no violão, e naquela, era meio lo-fi, assim, era muito emocionante. Foi quando eu parei, eu ouvi e de repente fez sentido tudo que todo mundo sempre falou pra mim, assim. Aí eu parei e falei, caramba, vou ter que ouvir esse disco. Ah, graças. E aí eu ouvi de novo, com outra pegada, assim, e eu tava ouvindo ontem, assim, que eu gosto bastante dele. Comigo aconteceu com um exemplo bem recente do ano passado também, que todo mundo aqui gostou muito, e tava sendo muito bem falado por lá, que eu achei que foi com baleia. Eu ouvi a primeira vez baleia, e aí tava, não sei, assim, achei ok, normal. E aí a gente tinha ido pro Rio de Janeiro, a gente assistiu um show, primeiro show da baleia, e aí eu falei, cara, eu preciso ouvir esse álbum de novo, e aí eu comecei a ouvir, assim, eu só consegui ouvir ele na semana. Eu acho que eu fiquei uma semana só ouvindo ele no meu celular, eu não ouvia mais nada. Nada, absolutamente nada, eu só ouvia baleia. E isso de show também é muito engraçado, eu lembro do Lola Pabusa do ano passado, quando eu vi o show do The Hives. E foi um dos shows que eu mais gostei no ano inteiro, no fim das contas. E eu fiquei olhando e falando, por que que eu nunca ouvi tanto da Hives, sabe? Eu sempre ouvi por cima, assim, por que que eu não ouvi mais, é muito bom, é muito legal. Esse show é engraçado também. Outro álbum que eu demorei pra gostar um pouco foi o The Suburbs do Arcade Fire. Que eu sempre fui muito fã de Arcade Fire, gostava muito do Funeral. E no segundo disco eu gosto bastante também. Só que o Suburbs eu não sei, eu acho que até eu acabei sendo afetado pelo gosto de todo mundo, assim. A questão do Boniver também, de ver todo mundo falando tanto do álbum, e eu achava os outros muito superiores. Principalmente o Funeral, eu achava bem superior. Mas aí com o tempo eu fui reouvindo, eu acho que quanto mais eu ouvia os outros. Aí eu falava, aí acabava, esgotava, putz, eu já ouvi demais o Funeral. Aí eu falava, deixa eu pegar mais o Suburbs pra ouvir também. E uma coisa que me fez muito voltar no Suburbs também, foi aquele curta do Spike Jonze também, do Suburbs. Que eu gostei demais, e eu ouvi e aquilo me fez também voltar pro disco, e eu ouvi de um jeito diferente assim. E hoje também é um dos meus álbuns preferidos.